Música Não, este não pode ser teu fim Tal é o que eu sonho pra ti Não pode estar sem dar fé Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil ver que sim Se tu nem volta diz que não Me angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu E sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Não, este não pode ser teu fim Não, este não pode ser teu fim Não, este não pode ser teu fim Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Tua fé esmorecer Sei que é difícil ver que sim Se tu nem volta diz que sim Tua fé esmorecer Tua fé esmorecer Bendito será tua casa Bendito serão teus filhos Que Deus engrandecerá Tua fé esmoreca Bendita será a casa, bendito serão meus filhos, e Deus me agradecerá teu nome. Bendita será a tua casa, bendito serão meus filhos, e Deus me agradecerá teu nome. Bendito serão meus filhos, e Deus me agradecerá teu nome. Bendita será a tua casa, bendito serão meus filhos, e Deus me agradecerá teu nome. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi.